Olá! Bom, gente, eu sei que muitos de vocês que me acompanham estão na faculdade ou vão começar a faculdade muito em breve. Então eu tô aqui hoje, junto da Gillette, para falar do momento em que a vida dá um clique e você deixa de ser um menino pimpão do colégio e passa a ser um homem universitário, cheio de responsabilidade, cheio de afazeres. Então vamo ver algumas dessas diferenças. Tchau, tchau. Música Música Aqui você. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, Felipe. Como é que foi? Ah, eu não sabia uma questão. Que isso, eu sabia tudo, moleque. Vamos lá. Caraca, o que foi? Péssimo. Eu não sabia nada. Eu sabia uma questão. Será que é um gênio? Tá. Pode voltar, a aula já começou. Volta no segundo tempo. Falta muito pra começar a aula. Já começou há 25 minutos. Que? Tô zoando, vai, mais uma. Bora. Sobre revolução industrial. Gente... Felipe, fora da sala. Que isso, professor? Não tô fazendo nada, só tô quietinho aqui. Fora da sala. Caraca, eu tava falando muito mais que eu, da moral. Caraca, só comigo. Gente, gente, alô, 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 aqui comigo. Alô, gente. Felipe, Felipe, presta atenção aqui agora, da moral. É, foi mal, Fabão. Dá aula aí, velho. Tamo junto. Então, happy hour depois da aula? Mas é claro, fechado. Ai, o que você tá lendo aí? Que isso, cara, que susto. É, Jogos Morados. Moleque, adoro, adoro. Moleque, eu sou fã também. Isso aqui eu tô lendo pela segunda vez, na verdade. Sério mesmo? Segunda vez. Quem que é o teu favorito aí? Pita, pô. Pita. Não, cara, tem que ser o Hemity. Hemity é muito mais forte. Moleque, Hemity aqui, eles tão vendo que isso é forte não, cara. Claro que não, cara. Hemity é bêbado. E daí, o Pita só fica, ai, Katniss, ai, Katniss. Quero você, Katniss. Moleque, pita, lacra. Acabou, acabou. Não tem discussão, moleque. Você é vivo? E aí, moleque? Tá lendo o quê? Isso aqui é vigiar e punir do Foucault, cara. Isso aqui é uma narrativa que mostra como os presos são maltratados e acaba resultando simplesmente em mais criminalidade. E você discorda, cara? Eu acho que assim, a visão do Foucault, apesar de muito esquerdista, ela retrata com um certo realismo o que acontece nas mazelas do povo em relação a sofrimento e angústia que causa o crime. Não, meu brother. Sinceramente, eu acho que esse coitadismo representado por Foucault acaba na visão do criminoso. Não dá, cara. Não, mas eu discordo de você completamente. Não, eu que discordo. Mas você discorda de quê, exatamente? Eu discordo da sua discordância. Quando você discorda, por quê? Não, é eu que acabo discordando da sua discordância contra a minha discordância. Eu já não sei imaginar, cara. Eu já me perdi, já. Galera, galera, vamos focar aqui, vamos focar aqui. Olha só. Eu tenho que fazer um trabalho sobre ouvido, cara. Pô, vamos procurar. Acho que a gente vai falar sobre ouvido. Não sei. Gente, eu posso apresentar? Vocês fazem o trabalho? Eu só apresento. Falo na frente da turma. Fechou, então. É isso. É isso. . Moleque, hoje é futsal. Moleque, eu sou atacante hoje. Ninguém me... Tá bom, tu trouxe o short. Tá aqui, tá aqui na mochila. Tem plate! Aí, sabe que eu sinto maior falta do colégio, mano? De quê? Educação física. E essa foi a minha homenagem Fala, cara E aí, Felipe, já terminou seu vídeo, mano? Tá, eu ainda tô gravando aqui, vocês me interromperam, muito obrigado Pô, a gente tá te ligando aqui pra você não esquecer de falar pra sua galera Assistir o nosso vídeo lá no canal Você Sabia, pô Galera, acessa lá o canal Você Sabia pra ver nosso vídeo, beleza? Tá, cara, eu já sei, eu ia falar isso agora Então, beleza, então você vai falar o seguinte Você vai falar pra galera que nosso vídeo é muito melhor do que o seu, beleza? Óbvio, óbvio, óbvio Não, não vou falar isso, sai fora Pô, Felipe, você sabe, né, mano? Comenhamos, né? Não, beleza, sem gracinha, não precisa falar que é melhor Mas pelo menos fala, né, a verdade Fala que o cara é bom, fala pra galera ir lá e acessar e ver o vídeo, né? Exatamente, pô Cara, olha só, eu tô no meu canal, tá? Meu canal, meu vídeo Não vou ficar falando que o vídeo de vocês é melhor que o meu Nem que é tão bom quanto, ó, que é o meu canal Ó, então bota a gente no VivaVoz aí, pô A gente mesmo fala, sem problema É, sem problema Pronto, já tá Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa, galera, eu sou o Daniel Molo e nós somos do canal Você Sabia? Então, galera, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar nesse link que tá aparecendo aqui na tela Vocês vão lá pro nosso canal e vão assistir o vídeo, né? Do momento em que viramos homens Saindo da casa dos nossos pais Pra morarmos sozinhos Galera, tá muito maneiro, muito melhor do que esse Pronto, satisfeito? Vai lá, assista e é isso, galera E aí, vocês já falaram que é pra clicar no meu vídeo? Desliga, desliga, desliga Alô Caiu Bom, e essa foi a minha homenagem a esse momento clique maravilhoso Que muitos de vocês vão passar muito em breve Ou já passaram, né? Talvez tenha acontecido exatamente dessa forma como eu falei Que é entrar na faculdade E agora chegou a sua hora Dê um clique, você também É só você fazer um upgrade pra Gillette Mach 3 Turbo E você pode levar uma camiseta exclusiva É só você entrar nesse link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Clica lá, vê lá, ó Clique, clique, clique E é isso Agora se você quiser ver qual foi o momento clique do Lucas e do Daniel Do Você Sabia? Tá aí o link pra você Vem se inscrever no canal Dá like aqui nesse vídeo Clica no link da descrição pra ganhar camiseta exclusiva Me segue no Instagram Me segue no Snapchat Felipe Neto Real Não clicou em nada ainda Pelo amor de Deus O que que você tá esperando? Vai acontecer alguma coisa aqui Não vai acontecer mais nada Acabou o vídeo Diabo, clica